Música 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 Perdido aqui no Moacizão durante o jogo do Kissamã e Boa Vista, Furico e... Mariola, irmão! Eu, Furicão e meu parceiro Mariola, a gente tá aqui, parceiro, pra torcer por Kissamã. Dá teu papo, Mariola! Tá vendo, irmão? E hoje o Kissamã é, porque o amigo aqui trouxe mesmo aquela arma secreta. Mostra pra galera! Dá um papinho pra mostrar aí, ó! E a coerquinha freada da sorte, irmão, dá teu papo, mas é que não ganha! Vamos ver, né? Quando esperar e torcer. É, Júlia, pelo visto Furic e Mariola tá brabo. Você tem razão, hein? Porque o time perdeu, né? Isso mesmo? É mesmo, meu parceiro. Eu achei que a minha coerquinha freada da sorte ia dar sorte, né, mas não foi dessa vez não, meu parceiro. Tô com aquela sandalinha da minha irmã guardada lá em casa, né? Aquela ferradurinha 43. É mesmo, Mariola? Pode ver! Pô, a coerquinha da sorte não deu jeito, né? Pode ficar pra você. Agora ele vai trazer a sandália da irmã dele, irmão, a ferradura. Essa vai dar sorte, lá tem o papo! Tá vendo, né, irmão? Vambora! 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 V